Oi mundo, cheguei! Oi meu povo, tudo bom como vocês estão? Se inscreva e deixa bastante like, porque o vídeo de hoje, meu amor Ai gente, é outra entrega de carnaval? É uma entrega de carnaval, sabe por quê? Porque é carnaval! Ai gente, olha, a gente que é assim no carnaval, a gente é assim, a gente é lacradora, a gente é linda, a gente é maravilhosa, que rica, tá? A gente é muito rica, tá? Saúde, mas a gente é rica Mas, no vídeo de hoje, vou reagir aos looks mais icônicos dela, rainha de bateria, atual, gente Não é rainha, vou falar, atual rainha de bateria da escola de samba, camisa 12 Foi, gente, olha, calma que a menina, a gay tem um histórico assim, ó, grande, hein, meu amor? Princesa do samba de 2020 a 2002, gente, ela, meu amor, ela... Ai gente, olha, o nome dela é Tata Soares, gente, Tata Soares, como sempre Se você não conhece, eu acho que, acho que, não tem como, né? Com certeza já viu um look dela aí, só que você não se lembra Ela, gente, vem uma rainha de bateria, aqui do carnaval de São Paulo, tá? Vem se destacando muito, muito mesmo, tá? Ali, trazendo looks icônicos, trazendo uma elegância, um samba no pé, uma simpatia muito grande, tá? E eu gosto muito da Tata, porque eu falei assim, eu vou fazer um vídeo dela Porque ela é uma rainha muito... comunidade Comunidade no sentido do que? A Tata, gente, ela faz... ela exerce o papel de rainha de bateria excelente Ela apresenta a bateria, que a bateria, basicamente, é o quê? O coração da escola O papel de uma rainha de bateria, gente, não é só sambar na frente de uma bateria Não é só... Não, o papel de uma rainha de bateria é... Eu falo... a Tata, a gente já dá aula O papel de uma rainha de bateria, dá aula que eu tô falando no sentido de você olhar pra ela e falar Essa mulher é foda Ela samba na frente de uma bateria Ela apresenta a bateria Ela brinca, ela tem essa simpatia, essa troca de energia Tanto com a bateria, quanto com a comunidade Por isso que pra mim, e ela vem destacando muito no mundo do carnaval E eu falei, eu vou fazer um vídeo dela Porque o papel que ela faz como rainha de bateria é surreal, tá? Então já se inscreve no canal, deixa bastante like Acompanha até o fim, pra depois no final você me contar qual dos looks que eu separei dela É o look mais icônico, tá? Então por favor, acompanha até o final Vamos começar com o look do lançamento do CD que ocorreu, gente Lá na cidade do Samba, que é onde ficam os barracões das escolas de samba, tá bom? E a cidade do Samba tem um pátio tão grande Que lá eles fizeram um lançamento de CD Que é onde a Liga, que é a organizadora Ai gente, esses dias eu tô meio leiga, tô meio burra, tá? Por isso que às vezes eu tô... Se eu esquecer umas coisinhas aqui, desculpa A Liga, ela faz esse lançamento de CD Que ela lança um CD com os sambas de todas as escolas de samba, tá bom? Meu amor, quer ver o look que ela foi, gente? Tá, tá, meu amor Olha, você entregou Olha essa roupa aqui Essa roupa aqui pra mim é tudo, tá? Muito bem feita Maravilhosa Rica em pedras Ai gente, olha Calma aí, meu amor Ai meu Deus, olha Você viu, né? Vocês viram, né gente? Essa roupa aqui pra mim é tudo Eu amo ela, tá? No sentido do quê? É um macacão, meu amor Ela é uma rainha super versátil Versátil no sentido do quê? Você pode ver ela com vestido Você pode ver ela com macacão Você pode ver ela com top e com shorts Você pode ver ela de diversas maneiras Porque eu falo que cada rainha tem a sua personalidade Tem rainha em que usa mais vestido E não gosta de usar macacão Não gosta de usar isso Tem rainha que já é aquele tipo de O que você me proporcionar, meu amor Eu tô vestindo E ela, tá, tá, é isso, tá? Eu gosto muito porque ela faz uma entrega muito grande A make dela muito bem feita O cabelo incrível, tá? Essa roupa aqui vem nas cores Laranja Não, laranja não Amarelo e preto, meu amor Amarelo e preto Combinação incrível, tá? Esse macacão pra mim é tudo Eu amo que ele é cheio de pedras Rico em detalhes Rico em detalhes realmente Ele vem nessa vibe, gente A unha dela preta Olha Gente, ela tem essa mania Todo look dela A unha vem acompanhando o look É tudo Eu amo O macacão, se vocês verem Calma que eu vou dar até um negócio aqui Não sei se o editor vai conseguir colocar Desculpa Não tô duvidando de você, tá? Não tô Mas, ó Tá vendo que o macacão Vem nessa vibe? Não é uma vibe renda É uma vibe meio renda, né? Mas é cheio de pedras Muito lindo Esse cabeceiro que é o que vem A cabeça dela É maravilhoso Nessa divisão de cores, tá? Essa roupa aqui pra mim é tudo Por ser uma roupa Já pra abrir Os caminhos Para o carnaval do 23 Foi uma roupa maravilhosa Acertou muito, tá? E, ai gente Esse look aqui é tudo Pra mim Esse look é muito tudo E acompanha Porque eu vou falar O look mais icônico dela Então pra mim falar O look mais icônico dela Você tem que acompanhar E ver qual que eu acho mais icônico, tá? Vamos se fazer Para o próximo look O próximo look dela Pra mim foi um look assim Vou explicar uma coisa Ao meu ver Eu, Renê Lima Tá, gente? Eu desci no carnaval Cresci no mundo carnaval Pra mim O look de uma coroação De uma rainha É muito importante Importante no sentido do que? A coroação de uma rainha Vai marcar O início da era Da trajetória dela Naquela escola de samba Daquela determinada escola de samba, tá? E Quando a Tata Foi coroada Rainha de bateria O look dela Foi tão lindo, gente Tão lindo Tão lindo Que Eu vou trazer até aqui Pra vocês Pra vocês verem Ó essa roupa Gente Esse look aqui Meu amor Preto e branco Maravilhoso, tá? Eu amo isso Eu amo que Ele tinha umas ombreiras Lindas Cheias de pedra Ombreira O que vem é um ombro Aqui, ó Cheia de pedra Cheia de pedra Uma roupa dessa Meu amor Não é qualquer rainha Não é qualquer pessoa Que serve um look Como esse, tá? Eu gosto muito Porque vem nessa vibe aqui Que tem essa parte aqui do peito Que vem como se fosse um cristal Maravilhoso, tá? Essa roupa aqui dela É maravilhosa, gente Maravilhosa, tá? Vem essas pulseiras Com essas Gente Se eu errar Perdão Mas eu acredito Que sejam umas Fitas de strass Strass Esse negocinho aqui, ó Você mexe Meu amor Ele mexe junto Nossa, é tudo isso Tá? Esse look pra mim Foi muito lindo Muito bem feito O look Rencer o que? O vestido, gente Ele é todo preto E as pedras Foram baseadas Em pedras brancas Tá? Só que As pedras brancas O ateliê dela Variou muito Nas pedras Tá? Quem montou o look Variou muito Nas pedras Não usou só um modelo De pedra branca Usou vários modelos De pedras brancas Dando essa entrega Gigantesca Desse vestido De uma linda Coroação Tá? Eu gosto Porque Vou repetir Vou falar Marca o início Da entrada E deu pra ver Que quando ela chegou Assim Deu pra ver Que ela já entrou Sabe? Na escola Falando Meu amor Eu cheguei Querida Eu cheguei Por isso que pra mim O look de coroação É um look muito importante A rainha pode se endividar Meu amor Fazer tudo Mas Presta atenção O look de quando a rainha Tal rainha foi coroada Se você ver os looks São looks maravilhosos Tá? Agora Volte a dizer Ao meu ver Gente Esse é o look O look não Fantasia Mais icônico Que ela usou Tá? Ao meu ver Lembrando Acompanha tudo Até o final Pra depois você me contar Qual que você acha Esse pra mim Eu acho ele icônico Pra mim ele é marcante E ele Ai Marca gerações Tá? Olha esse look aqui Que a Tatá A gente nos serviu Tá? Look não Fantasia Né meu porra Gente Vocês estão vendo A variação De penas Que tem nessa roupa Calma que eu vou mostrar Dar um zoom pra vocês Olha a variação de penas Aqui gente É um determinado Tipo de pena Aqui é outro tipo de pena E aqui ó Esse azul também Da roupa dela É outro tipo de pena Tá? Pra vocês terem noção Três Tipo mais de três Eu acho que tinha aqui Eu amo porque essa fantasia É uma fantasia muito rica em detalhes Eu amo a ideia Do preto Do roxo E do dourado O dourado Que como eu sempre falo É uma coisa que combina Com todo tipo de cor Dourado Dourado e branco Dourado e preto Dourado e rosa Dourado e rosa Ai sim Dourado e laje Dourado e tudo Combina E esse look aqui Pra mim é muito tudo Gente Eu amo ele Eu amo que ele é muito rico Em detalhes As pedras Olha Maravilhosas Foi um look Que o ateliê Trabalhou muito Muito bem Tá? 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 Você arrasa bastante Gente, gente Esse vídeo eu tô falando Ai, tudo que passou Tá? Mas eu amo E essa roupa aqui Pra mim serviu muito Uma make muito linda Muito maravilhosa As unhas Lembra que eu falei Das unhas? A unha acompanhando Ai, eu amo Gente, essa roupa aqui Essa parte aqui do peito Ficou muito linda Nessas pedras grandes E vem nessas pedras pequenininhas Tá? Essa fantasia muito linda O cabeceiro que vem Pra mim é uma parte preferida Da roupa Esse cabeceiro bem luxuoso Cheio de pedras Tá? Esse costeiro gigantesco Que é muito a vibe dela Tá? Ai, muito tudo, gente Agora vamos para um look De ensaio Meu amor É ensaio técnico Tá, meu amor Ensaio técnico Calma, só pra jogar assim Pum Ensaio técnico Olha esse ensaio técnico aqui É, eu não lembro Muito bem Perdão Ver que foi uma roupa Muito luxuosa Muito bem Trabalhada Tá? Trabalhada que eu tô falando No sentido, gente Que, meu amor Não foi qualquer tipo de pedra Que colocaram aqui Não foi de qualquer jeito Que foi feita Foi uma roupa que teve Deu muito trabalho Mas foi muito Meu amor Compensou Porque eu amo Eu amo Essa roupa aqui É tudo Para um look De ensaio técnico Porque é ensaio técnico, gente As pessoas elevam Os looks No nível assim Extremo E para um look De ensaio técnico Esse look aqui Pra mim é tudo Muito rico em detalhes Muito bem detalhado Muito bem seguido Parabéns Que esse daqui Eu gosto Gosto realmente dele Dá pra ver A dedicação dele Agora vamos Gente, vamos pra mais Uma fantasia, meu amor Porque assim É fantasia e look Ao mesmo tempo aqui, tá? Fantasia e look Ao mesmo tempo Olha essa fantasia aqui Eu amo Gente, essa daqui É mara, tá? Mara no sentido do quê? Ela vem acompanhando Uma cor única Só que assim É aqui, ó Vou explicar pra vocês entenderem Pegar o foco Ela vem A cor única Que essa roupa segue ao verde Isso todo mundo concorda Só que Ela vai usando Vários tipos de verde Entendeu? Por isso que eu falo Usam só uma cor Só que vários tipos Daquela cor mesma Tá bom? Porque aqui tem aquele verde Forte Que é aquele verde Sabe? Mata, mata, mata Tipo Mesmo E tem aquele verde Clarinho, clarinho Sabe? Gente A variação Dá pra ver que teve Variação de verde Nas pedras É bem nítido Só que até Nas penas Parabéns, hein, mulher Parabéns Por um look de fantasia Uma fantasia como essa Rica em detalhes Essa daqui eu gosto muito dela Eu gosto Eu gosto Essa daqui é tudo, gente A Tata Ela arrasa assim Mara, mara, mara mesmo O cabelo longo Bem índio mesmo, né Bem Porque as índias, né Eu gosto porque Ela segue o personagem Se falar Sua fantasia Representa isso Ela vai seguir Aquele personagem Isso é muito bom, tá Make acompanhando o look Temos make acompanhando o look Essa flecha na mão Ficou muito incrível, tá Lembrando assim, gente Pra ressaltar assim O que acontece Looks de Inside Técnico Looks de Inside Quadra Looks de Inside Rua Pra quem não conhece Muito o Carnaval Esses que eu falei Pra vocês São looks em que As rainhas de bateria E a galera que trabalha com elas A equipe delas Que escolhe os looks dela Tá bom Fantasias Que é quando vai Para o desfile Não Não são elas que escolhem São Vem aí do Carnavalesco O Carnavalesco É o que monta o enredo O enredo é com a escola 20AZ E ali é o Carnavalesco Que monta a fantasia dela Tá Lembrando que Ai Você vai fazer isso Não, meu amor Tem uma cronologia do enredo Cronologia que eu falo Suponhamos que é aqui Não Não tô falando que é assim o caso Vem falando de índio Ai O enredo vem falando de índio Ok O enredo histórico Falaria desde o início dos índios Outro tipo de enredo Ai Vamos criar um enredo de índio Falando sobre os índios de hoje em dia E os índios de antigamente Entendeu Vai variar muito Do jeito que o Carnaval vai seguir o enredo Tá Mas só pra ressaltar isso Entendeu Porque eu sei que tem muita gente aí Que não é do mundo do Carnaval Que tem dúvida Fala Nossa Mas a fantasia é ela que escolhe Não, meu amor É o Carnavalesco Que desenha a fantasia Claro que hoje em dia A maioria dos Carnavalescos Tem aquele cuidado Aquela delicadeza Rainha de bateria Com musa Com porta-bandeira também De perguntar Qual o estilo de roupa Que você mais identifica Que nem a vibe dela Da Tatá É uma vibe muito de Costeiros grandes Coisas grandes Ela gosta de um cabeceiro grande Ela gosta de um costeiro grande Eu Eu, Renê Eu acho que ela vai Muito nessa vibe Tá Muito nessa vibe De tipo Tá Sabe Tem Porque tem muita gente Que não gosta Não curte Cabeceiro muito grande Tem muita gente Que não curte Costeiro muito grande Entendeu Vai Varia muito Entendeu Hoje os carnavalescos Tem essa delicadeza Com a rainha de bateria Que eu acho maravilhoso Essa comunicação Do carnavalesco Com a comunidade É muito lindo Tá Agora Vamos fazer um look Gente De ensaio de quadra Meu amor É ensaio de quadra Querida Calma Calma A gente A gente É de quadra Só Esse look Aqui Gente Pra ser um look De inside quadra Meu amor Vocês estão percebendo Que não tem uma roupa dela Da Tatá Que você fala Essa roupa é simples Não existe Eu tô falando Não existe A Tatá Ela entrega muito Essa roupa aqui Vem em seguida De fitas de strass Que é a que eu falei Que é o negócio de strass Que é o que bala Gente Eu acho que é isso Tá Se eu errar Perdão Tá meu amor Perdão Mas Ai gente Ela gosta de um decote Esse decote no meio É tudo Tá Arrasou Essa roupa aqui Meu amor Gente Teve um luxo aqui Gente Olha a tanta pedra Que tem aqui Olha isso Olha as pedras Que vem seguindo Essa roupa Meu amor Isso daqui Não é pra qualquer pessoa Né Ó querida Tem pra ver que a roupa Os brincos As pulseiras Eu gosto Quando eu falo É a rainha completa Essa roupa aqui Gente Gente um look de menina Que look Gay Gente muito luxuosa Ai eu gosto dela Porque Ela que eu falo É muito versátil Ai as vezes ela parece toda luxuosa E você viu que não tem uma roupa dela Que eu falo Essa roupa aqui é simples Não tem Ela é uma rainha Que ela gosta assim De fazer looks Marcante Looks icônicos Vamos para mais uma fantasia Meu amor Nas cores Amarelo E preto Olha essa roupa aqui Fantasia amarela e preta Essa fantasia Ela não carrega tantas penas Que nem as outras Que eu trouxe Mas ela tá aqui Porque o tanto de pedra Que essa roupa tem Gente Pela foto Dá pra perceber O tanto de pedra Meu amor Ó Parabéns pro ateliê Parabéns pra Ou não sei Pra quem fez esse look dela Porque meu amor Se arrasou Tá Esse look aqui dela Pra mim é tudo Tinha que tá aqui Essa fantasia Essa fantasia Ela tá aqui Merece do lugar E tem o seu devido Valor Valor no sentido do que Meu amor É um look assim Em questão de pena Não é tão luxuoso Mas é luxuoso Em questão de pedra Olha esse cabeceiro dela Que vem acompanhado Nessa parte aqui da frente Lotados em pedras Que tem essa variação Do amarelo pro preto Essa variação de pedras Maravilhosas Tá bom Aqui vem nesse Como se fosse Um maio subindo aqui Muito lindo Em pedras pretas E depois o preto Passa pro amarelo E tem uns douradinhos Aqui no canto Muito lindo Essa make Aqui é tudo Tá bom Cabelão pra trás Bem pá Cheguei Vamos Para outra fantasia Agora uma fantasia Gente é minha cor preferida Tá bom Gente Que é vermelho Meu amor Olha Esse vermelho Aqui pra mim Eu gostei muito dele Tá Eu sabe por que eu gostei Porque a roupa inteira Segue só uma cor de vermelho Tá Dá pra ver Essa roupa Teve uma variação Variação assim Teve dois tipos de pena Tá Se você perceber bem nitidamente Eu vou dar até um zoom aqui Pra vocês verem Temos Essa pena aqui E temos essa pena aqui Tá bom Por isso que eu falei Que tem dois tipos de pena Gente Essa roupa aqui é tudo Tá Ai Essas pedras Todas vermelhas Gente Ai Essa roupa é tudo Tá Pra mim Gente Essa roupa é tudo Tá Essa make Acompanhando O costeiro Que contém pena Também Contém bastante pedra Mas essa roupa aqui Pra mim É tudo Meu amor É nota 10 10 mil Vamos para o último look Então Se inscrevam no canal Acompanhem esse último look Porque é um branquinho Não acontece um pouco de paz Meu amor Não tem nem como falar Que é um branquinho básico Não tem Esse branco aqui Pra mim é tudo Traz essa roupa aqui Em pedras dela A Tatá Ela entrega muito Muito Gente Eu tô falando que ela entrega Mas ela entrega realmente Tá Essa roupa aqui É tudo Esse cabelo dela Essa make dela Muito bem feita Tá Pedras 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 Ai Eu amo essas pedras Tá bom Vem com essas pedras aqui no meio Essas pedras grandes Gente Esse é como se fosse uma coisa metálica Muito lindo Porque Quando você vai gravar Ou bater foto Dá um negócio Tão Um destaque tão lindo Você olha e fica assim Maravilhoso Tá Muito linda Essa roupa aqui eu fico sem palavras Essa daqui eu fico O decote que tem aqui Nossa Meu amor Você entrega Gente Agora me conta Qual desse look dela é o mais icônico Qual que você achou que ela serviu a ser extremo Pra mim foi aquela fantasia Mas Olha qual é o mais icônico Camisa 12 Acertou muito Entre a Zia A Tatá A Tatá Ela entregou muito Ela sempre entregará muito E que venha cada vez mais coisas boas Porque tem ensaios técnicos Pôr nos pezinhos aí Já começaram Mas tem ensaios técnicos Pôr no pezinho aí E temos a fantasia final Como será que vai ser Espero um dia conhecer você Porque você é maravilhosa Te acompanho gente É As vezes eu falo Eu sempre fico de bizóia Ali nas pessoas Sempre falo Hum E ela vem se destacando muito No mundo do carnaval Ganhando bastante destaque E trazendo o devido lugar De Uma pessoa gentil Humilde que ela é Como uma rainha de bateria Fazendo o papel Realmente de uma rainha de bateria De falar com a comunidade De ter aquela troca De amor e de carinho De simpatia Tanto com a bateria Quanto com a comunidade É muito lindo Tá? Muito lindo Beijo pra vocês Se inscrevam no canal Deixa bastante like Cuida comigo Compartilha muito O amigo de vocês Sabe que eu ó Amo vocês Ai gente Eu nunca falei isso né Ai eu amo vocês também Beijo Se inscrevam no canal E oi